Oi gente, bom dia pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, hoje é dia de Natal, Feliz Natal pra todo mundo. Resolvi vir pra loja hoje porque meus clientes não dão tempo pra mim mesmo. Estava ligando que queria vir comprar aqui na loja, entendeu? Mesmo que seja Natal, eu vou passar aqui na casa do meu pai, entendeu? Então não tem problema eu manter a loja aberta. Meu pai tá fazendo o almoço dele ali e eu tô aqui na loja. E aproveitei hoje também pra fazer umas fotos já pra Ano Novo. Coleção de Ano Novo. Então eu vou fotografar hoje looks branco. Branco, eu vou montar looks que dê pra passar no Ano Novo, entendeu? Branco, amarelo, inventar uns looks ali. E eu vou montar um cenário de foto que eu pesquisando pra fazer algo diferente, entendeu? Eu vi que dá pra fazer, usar o simples e montar um cenário bem interessante pra fazer foto. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou usar uma parede que eu tenho aqui na frente que pega um pouco da claridade. Então fica mais claro, entendeu? Pra mim poder montar essas fotos. Fazer as fotos ali na frente, entendeu? E eu vou levar vocês pra poder aí ver. E vou aproveitar e fazer o que tem de fazer aqui na loja. Que tem peça pra cadastrar que eu não tive nem tempo, entendeu? Eu vou usar esse dia de Natal. Pra mim ia dar uma adiantada nessas coisas aí. E graças a Deus as vendas tão muito boas, entendeu? Então eu vou investir em foto, gente. Porque foto tá dando muito resultado, entendeu? As pessoas adoram encontrar o look pronto. Já o combo, com a bolsa, com o completo, entendeu? Pra eu ter uma noção de como que ficaria no corpo. Então eu vou aproveitar hoje pra mim poder fazer isso. E vou aproveitar e dar dica pra vocês como que vocês podem fazer também. Usando a mesma técnica na loja de vocês. Eu ia fazer nessa parede do fundo aqui, mas é rosa. Então não vai ficar tão bonito um branco. Eu vou usar a cinza. Que aí não desfoca o branco. Porque a outra minha parede... Essa cor aqui, gente, pra quem não sabe... É surpresa. Da Souvenir. E a outra, do outro lado, que é uma cinza... É cascata. Da Souvenir também, entendeu? Então são duas cores diferentes. Ela é um pouco cara. A cinza, que é de 20 litros, foi 700 reais. E essa aqui foi 280. De 5 litros. Mas são cores bem diferentes, entendeu? E que ficam um tom bonito. Eu achei bem interessante. Que eu vou usar na minha outra loja também as mesmas cores. Vou mostrar ali pra vocês, tá? Sem enrolação. Como é que vai ficar essa parede. Sim, voltei. Gente, tá vendo essa arara que tá desse lado de cá? Eu vou pegar essas peças e vou colocar na arara de chão, entendeu? Porque eu vou usar essa parede aqui pra mim fazer as fotos. Só que eu vou tentar não pegar esse ferro dela, entendeu? Vai pegar só lá e pra baixo. Aí, eu peguei um martelo e um prego ali. Pra mim furar a parede. Porque meu escudo não tá aqui, tá pra chácara. Não ia vir furar com a furadeira pra mim, pra não fazer bagulho. Mas eu vou furar com o prego mesmo. Pra mim colocar tipo um chapéu, entendeu? Pra fazer um cenário diferente. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou usar ele como decoração na parede. E como eu tenho aqueles enfeites da vitrine, o enfeite vai ficar embaixo e o chapéu vai ficar em cima. Pra mim fazer tipo um cenário de foto. Eu vou montar lá e agora eu volto pra mostrar pra vocês. Eu vou tirar aquelas roupas dali primeiro. Eu vou tirar aquelas roupas dali, vou passar pra arada de chão e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Aqui ó, peguei a arada de chão. A minha arada de chão, ela tem rodinha. Eu paguei 385 lá em Goiânia. Ela tem duas alturas. Tem aqui em cima e tem aqui embaixo, entendeu? Foi o melhor investimento, porque esse aqui ajuda com a caralho. Olha a barulha. Olha que não vai. Olha que não vai. Olha que não vai. Olha que não vai. A gente não se faz foto sem fazer bagunça da loja, entendeu? Porque tem que tirar as coisas do lugar pra poder usar a parede. Porque eu não tenho um espaço adequado pra fazer foto, entendeu? Porque a loja é pequena e é bem apertada. Bora lá. Agora eu já tirei um pouco da roupa ali, ó. Até uma parte do espaço desocupado, entendeu? Aí eu vou ligar a ring light. Eu tô usando ela aqui como tripé. Eu vou ligar a ring light e o foco da luz vai pegar nessa parede aqui, entendeu? E esse aqui, ó. Esse chapéu eu vou colocar assim. É mais ou menos esse chapéu. É mais ou menos esse chapéu. É mais ou menos esse chapéu. Tá esse chapéu. Oi Como é que você tá, minha linda? Tô bem, graças a Deus Graças a Deus, e aí? Tá só recuperando? Só recuperando, graças a Deus Ai, que bom Graças a Deus Eu vi a Sara ali porque eu olhei e ela já tinha entrado Olhei e tá escrito aberto Meninas, olha aí como é que ficou o cenário de foto Entendeu? Aí quando for fazer a foto a gente enquadra Pra não pegar alguns detalhes Entendeu? Tipo que faz um recorte Aí fica só o que é pra ficar mesmo Então assim, esse aqui vai ter que ficar mais alinhado Por causa da... É mais ou menos isso aí A maniquí fica de lado, entendeu? Pode puxar um pouquinho pra cá, assim, pra ficar bem Depois eu vou deixar as fotos Pra vocês verem como é que vai ficar, entendeu? O enquadramento Ou pode jogar a maniquí pro lado também Eu vou ver aqui como é que vai ficar o enquadramento certinho E depois eu mostro pra vocês Mas essa era a ideia, ó Usar um chapéu como expositor, entendeu? E essa planta E dá um ótimo cenário de foto Vou fazer a foto aqui e depois eu volto pra mostrar pra vocês Meninas Esse aqui foi o primeiro look que eu fotografie Eu vou tirar foto de três looks Mais ou menos no mesmo tom, entendeu? Eu separei esse daqui, ó É um short saia É da nova coleção que eu trouxe agora Com esse croppedzinho No verde E depois eu vou tirar foto De outro conjuntinho verde também Entendeu? Tem uma aqui que minha menina trouxe, entendeu? Acho que eu vou fotografar ele também Então assim, pra montar um feed com três Tudo é a mesma cartela de cor, entendeu? Vou tentando fazer desse jeito Tô relaxado, tem um tempinho que eu não tô fazendo foto, entendeu? Aí eu fiz, o que vocês acharam do cenário de foto? Gostou? Eu peguei minha planta E coloquei ele na parede dele Apesar que aquela tomada ali não ficou interessante, entendeu? Mas vocês vão ver que lá na hora que eu faço o videozinho Eu corto Aquela tomada não fica, entendeu? Eu tô usando a ring light aqui que eu ganhei da professora E ela joga o foco de luz pra lá, entendeu? Então Apesar que a câmera do meu celular eu tô pedindo pra outro celular Se Deus quiser um dia eu vou ter condições Mas vambora lá Vou continuar fotografando Ah, e papai hoje quer que eu faça rosca pra ele ainda Eu vou tirar um tempinho aí depois do almoço Pra mim fazer essa rosca pra ele Eu vou ver se eu consigo filmar pra vocês, entendeu? Porque as minhas tá pedindo a receita da rosca E vou tentar fazer um vlog desse video Que bom que eu ensino vocês também Bem simples de fazer Bora lá que eu vou trocar manequim de novo Esse aí é o segundo look Eu acho que eu vou fazer três hoje porque eu tenho de arrumar uma lista ali E outras coisas pra fazer Então eu acho que eu vou fazer só três hoje e amanhã eu faço mais Aí, ó Como que ficou Coloquei um short saia branco Esse cropped verde E ficou assim, ó Depois eu vou deixar os videozinhos que eu fiz pra vocês poderem ver E também aproveita gente, vai lá no Instagram também e dá uma olhadinha Pra vocês terem uma noção Acabei de trocar a outra manequim Na plus size Já fiz o video, fiz o foto Fiz os stores E ó Coloquei ela com aquele outro cropped verde que serve na pequena também Na plus size também serve Mas tem que ser uma pessoa que vista até um 44 mais ou menos Aí eu coloquei essa bolsa com ela E ficou assim, ó Agora a outra já tá de verdinha Eu vou manter ela surda a vitrine toda de verde E ó Depois eu vou lá fora e vou mostrar a vitrine pra vocês Eu vou tirar essa ring light aqui do lugar Gente, depois que você acaba de fazer as fotos Sobra tanta bagunça pra arrumar Ah, não mostrei de seis anos, né? Agora eu comprei uma garrafinha agora pra mim Não esquecer de tomar água Peguei vinte e um reais dela lá em Goiânia E a tampa dela é muito boa, entendeu? Tem duas tapas Tem uma pressão danada E agora eu vou arrumar aqui A bagunça É que eu vou mostrar pra vocês A bagunça que tá Meus colar Fiquei vindo pra fazer foto Bom, mas tem hora que dá um trabalho pra desenrolar isso aqui Nossa, eu queria ter um expositor Só pra me pendurar esses trem aqui A loja é muito pequena Tem espaço não, tá tudo aqui dentro Era pra ter comprado mais agora dessa viagem que eu fiz Mas só que o dinheiro tava meio pouco e não deu Ah, falar nisso também Aqueles negocinho de cabelo já saiu Só tem quatro agora Aí eu vou guardar essas roupas aqui Colocar os manequins no lugar, entendeu? E depois eu vou continuar o vídeo pra vocês Depois vocês deixam no comentário O que vocês acham do meu cenário de foto? Eu gostei da parede porque é branco, entendeu? E as fotos ficam melhor Depois eu vou mostrar as fotos pra vocês Eu vou deixar aí pra vocês verem Vou mostrar pra vocês aqui Meu esposo foi lá em casa Olha essa carne pra mim Apesar que eu não posso comer muito gordo Ela assou carne Fez um mingau que eu adoro Pra lanchar de tarde E eu vou almoçar agora Eu vou dar uma pausa aqui pra almoçar Ele coloca arroz pra mim E ele assou a carne e trouxe E depois eu arrumo aquela bagunça que tá lá na frente Porque agora eu vou aproveitar que tá quentinha Já almocei, barriguinha cheia Agora eu vou voltar pra colocar as peças no lugar Já fiz as fotos Eu vou até deixar aquele chapéu lá mesmo Daquele jeito lá, entendeu? Sem necessidade de tirar a mesa Quando for fazer foto É só afastar as peças Colocar o arranjo E um cenário de foto Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Gostou da ideia Eu vou arrastar a arara branca pra cá Que tá com as peças branca pra cá Pra mim colocar no lugar Como essa arara aqui é de rodinha Facilita a vida, entendeu? Porque eu posso arrastar ela pra qualquer lugar Sem fazer insorço Tem que tirar ele porque ele só não cabe Tem que tirar ele porque ele só não cabe Tem que tirar ele de b ça Mas estão no lugar Tem que tirar ele Ah, Pillai Vamos lá. Vamos lá. Prontinho. Coloquei as peças ali no lugar, depois eu organizo direitinho, entendeu? Pra não ficar muito afastada. E agora eu vou fazer a edição das fotos. Sim, voltei. Gente, até agora eu acabei de editar as fotos, já mandei pro Instagram, depois vocês vão lá e dá uma conferida, tá? Arroba o Seu Amor Evangélica. Ô, moda fashion. O Evangélica cai na cabeça, né? E chegou o cliente, graças a Deus. Já fiz duas vendas. Vendas grandes. Graças a Deus, tá saindo as peças. Se Deus quiser, vai ficar bem pouquinho pra janeiro. Vou mostrar pra vocês a bagunça que ficou ali. Até agora nem fiz a massa ainda, porque atendendo cliente, entendeu? Vou pedir a Sara pra ficar um pouquinho aqui pra mim, enquanto eu faço a massa, deixo ela crescer e volto pra loja de novo. Vou ficar aberto até as sete da noite hoje. Porque tem cliente ligando, entendeu? E tá pedindo pra ficar mais um pouquinho aberto, porque não vai dar tempo de chegar, entendeu? E encontrar a loja aberta. Então vou manter ela até as sete da noite aberta. Pelo menos hoje. Ontem eu fiquei até as nove, mas hoje eu vou ficar só até as sete. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uma peça que tava aqui, ó. Até a que tava pendurada aqui na parede, eu consegui vender. Vou ter que colocar outra no lugar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tinha colocado uma blusa aqui, ó, junto com esse daqui. Vendeu também, graças a Deus. Ah, sabe, eu postei uma saia ontem, eu acho que eu tenho dela aqui. Vou mostrar pra vocês. Uma saia dessas aqui, ó. Pode olhar no feed lá do Instagram que vocês vão ver. Uma verde, não, azul. Ficou só essa agora. Eu vendi duas dela. A moça comprou duas. Ela comprou a rosa e a azul. Ficou só essa aqui, ó. Saia plinçada. Por isso que eu falo. Foto dá resultado, gente. Invista em foto. Faça foto do seu produto que vocês conseguem vender. A bagunça que sobrou aqui agora, as peças que ela tava escolhendo. Ela levou um crop desse daqui no rosa. Acho que ela levou bastante peça. Muita mesmo. Graças a Deus. Agora esse aqui eu vou organizar, entendeu? Eu vou colocar esses aqui em todo mundo. A cliente já veio atrás daquilo verdinho que tava no manequim, entendeu? Ela achou super interessante. Só que ficou grande nela. Mas se Deus quiser, graças a Deus tá saindo. Só pra vocês verem. Ela tem até buraco na zarara. Devagarzinho vai saindo todas as peças. Deus quiser. Essa daqui também, ó. Saiu bastante também. Saiu um croppedzinho. A moça que comprou, ela comprou o look completo. Eu tinha montado com o cropped de gripi, entendeu? Ela levou completo o conjunto. E montou mais outro com esses croppedzinhos aqui, ó. Ela levou também, entendeu? Um que tinha manga de morcego. Umas manguinhas soltinhas. Ela levou também. Agora eu vou organizar essa roupa aqui, entendeu? Colocar tudo de volta no lugar. E organizar onde tá falhado pra não deixar vaga. E eu vou tentar fazer uma massa e mostro pra vocês. Gente, eu vou começar a fazer arroz. Vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou usar. Esse daqui é fermento biológico. Pode ser daquela fermento biológico. Qualquer marca, entendeu? Eu uso aquele que tem um... Da caixinha do padre. Eu esqueci o nome do fermento. Mas é fermento biológico, entendeu? Fermento seco biológico. Margarina. Três ovos. Trigo. Eu vou usar um pacote. Mais um pouquinho só. Só pra dar ponto na massa. Aqui tem um copo de água. Um copo de... De leite. Meio copo de óleo. Desses copos aqui, ó. Pode colocar um de água. Um de leite. E meio copo de óleo. Aqui tem meio copo de açúcar. Eu coloquei mais um pouquinho só. Aqui é só pra quem é pequeno. E três ovos. Aqui eu gosto de fazer assim pra facilitar a vida. Eu pego o açúcar. Tô só com uma mão só aqui, tá? Eu despejo o açúcar. Eu coloco uma colher cheia de fermento biológico junto com o açúcar. Peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui pra mim colocar. Gente, aqui, ó. Coloquei aqui dentro pra vocês terem a noção. Uma colher cheia de fermento biológico. Joguei em cima do açúcar. Eu misturo tudo quanto há seco. Pra depois eu colocar os molhados. Fica mais fácil, mais prático. Eu aprendi assim. Aqui é o trigo. Eu vou colocar só uma parte do trigo aqui dentro, tá? Eu não vou colocar muito não. Eu vou colocar só um instante aí pra mim poder misturar aqui. Aqui, ó. Eu coloquei trigo. Aqui tem farinha de trigo. Tem trigo. Meio copo de açúcar. E uma colher de fermento biológico. Eu vou colocar só mais um pouquinho de trigo. Misturei o seco com o seco. Deixa eu colocar aqui dentro. Isso aqui, gente, é sal. Mas não é isso aqui tudo não, tá? A ponta aí. É só isso aqui de sal, ó. É porque eu coloquei o trigo. Uma pitadinha de sal só. Só pra dar o... O doce do... Mostrar, apareceu o doce. Sobre aqui, ó. Aqui, eu vou colocar o leite agora. Já coloquei todos os ingredientes que é seco. Ah, aí tem que colocar os ovos. Eu vou colocar os ovos primeiro. Deixa eu dar de um pulo aqui. Agora é na fazinha separada, porque se tiver estragado, não vai estragar a massa. Aqui, ó. Pode colocar o ovo. Não precisa bater aí. Pera aí, caramba. Olha aí, minha bagulha. Três ovos. Eu gosto de fazer com o gofo caipira, mas... Como eu não trouxe, vai grande a mesa. Agora eu vou aproveitar e vou despejar o leite. Agora é só mexer. Mexer e você vai acrescentando o... E prega. Até ela ficar no ponto de... Ah, gente. A água, o leite, o óleo, é morno, tá? O morno bem levinho. Esse aí, ó... Cresce mais rápido. Quando tá morno. Cresce. Cresce. Sous-titrage Société Radio-Canada a forma da bater a massa ela vai ficando lisa vocês vão ver que ela vai começar a pipocar pra cima vocês podem acrescentar mais cego de tempo que ela vai dar conta agora vai um pacote inteiro de trigo e mais um pouco não muito pode medir acho que é um pouco do outro máximo chegou gente? vou dar uma pausa aqui porque chegou gente tá na loja e depois eu continuo quando a massa chegar a esse ponto aqui você não vai conseguir mexer mais tem que passar pra mão mesmo vou limpar aqui nossa eu esqueci a margarina ainda bem que a massa não é mola caramba é que a gente coloca a margarina junto com o leite quando colocou o leite era pra ter colocado a margarina mas como eu não coloquei ainda vai dar tempo de colocar vou colocar aqui agora deve ser pela metade fica quieto meu pai tá todo palpite ali virou padeiro né vou colocar a margarina mas você também meu Deus do céu meu Deus do céu retribuado dá tempo ainda de pôr a margarina duas colheres cheias de margarina eu lavo as mãos tá? vou amassar essa massa aqui até ela dar ponto e aí eu volto com vocês vou colocar mais trigo aqui porque ela fica morta vou colocar mais trigo aqui porque ela fica morta e aí tem a massa ela até ela despregar totalmente da vazeira não fica nada pregado e ficar com a consistência boa que você pega na mão ela não agarra tá vendo que ainda tava prega na mão ainda porque vai ter mais um pouquinho de trigo e aí o e aí e aí e aí Não pode pôr muito treco Pra ela ficar pisoada também não Acho que só essa vez aqui Já deu Pausa aí pra ela ficar muito grande Depois eu continuo Gente, agora a massa vai descansar Vou deixar ela aqui por uma meia hora Pra ela dobrar o volume E depois é só enrolar Vou colocar um pan Só ficar tranquilo que o pano não prega não, tá? Deixar crescer aqui E depois eu volto pra enrolar Gente, agora a gente vai enrolar ela Essa dobra de tamanho Agora eu vou cortar os pedacinhos E vou enrolar Gente, a rosca tá pronta Eu tô assando a outra forma Essa aqui já ficou pronta já Eu vou acabar de assar a outra ali Pra mim poder tirar também Vou pegar um garfo aqui Vou mostrar pra ver como ficou Aí, ó A rosca ficou assim, ó Tá quente Ela do bagaça Mas ela fica super macia Ó Não fica pisoada Fica super fofinha Passa aí Depois vocês me contam o resultado Como é que ficou a de vocês Meu pai adora rosca Ele tá enchendo saco Há quase dia que era pra fazer essa rosca pra ele E eu só enrolando nele Agora eu piso Ó Ela ficou perfeita Pra fazer uma café da manhã ainda, né Pra ele bagaça na mão, ó Não posso comer rosca não Porque tem leite condensado E vai estragar a barriga E é isso aí, ó Gente, voltei Gente, eu voltei pra terminar o vídeo Hoje agarré a 5 e pouco da tarde Tô indo embora agora Minha filha vai acabar de ficar até a 7 da noite pra mim Pra mim descansar mais um pouquinho Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje Feliz Natal pra vocês Curta, se divirta Porque agora eu vou pra casa descansar Já fiz o que tinha de fazer Só não deu tempo pra mim fazer a Da continuidade na lista Mas depois eu vou fazer Talvez amanhã Não sei se eu venho amanhã na rua Mas caso eu resolvi na par da tarde Eu acabo de organizar Hoje o dia foi bem produtivo Graças a Deus Fiz boas vendas Deu pra fazer uma venda até Compensou a viagem Graças a Deus Beijão pra todo mundo E até o próximo vídeo Feliz Natal pra vocês também, tá? Obrigado por assistir meus vídeos Tchau, tchau